Como é que funciona a lógica da pontuação nas provas da segunda fase do exame de ordem? Funciona da seguinte forma, vocês fazem a prova, no mesmo dia é liberado o padrão de resposta, mas o padrão de resposta não tem pontuação, ele só tem a indicação dos fundamentos teóricos em relação a peça e as questões. No dia do resultado sai o espelho de correção, é no espelho que vem com a fundamentação bem enxuta que ele traz o que é atribuído de ponto para cada item de correção. E esses itens de correção são pontuados como competência, partes, nome da peça, esses itens mais estruturais pedidos ali, um décimo cada um. Então a estrutura básica da peça, independentemente da peça, independentemente da disciplina, um décimo. Dentro da peça você tem a divisão da fundamentação entre a argumentação do candidato, a explicação jurídica dele para a solução que a banca exige como resposta e a indicação ou de artigo ou de súmula de tribunal superior. Qualquer artigo, qualquer indicação de artigo, em qualquer disciplina vale um décimo, invariavelmente. Indicação de súmula, um décimo também. Às vezes, nesses itens de correção, a banca exige da indicação de mais um dispositivo normativo, dois artigos, por exemplo, é mais raro. Ela pode cobrar com comitante, um artigo e outro, ou alternativo, um artigo ou outro. Quando é um artigo ou outro, se você colocar os dois, é um décimo. Se é necessário colocar dois artigos, aí você ganha um décimo para um, um décimo para outro. Mas isso quem determina é o espelho. Já os itens de mérito, potenciais preliminares, né? O mérito em si, pedidos liminares no final, depende muito da quantidade de itens que uma peça tenha. Ou seja, quanto menos itens de mérito uma peça tiver, maior é a pontuação desses itens. Quanto mais itens, mais diluído é. Então, por exemplo, um item de mérito, se for uma peça com muitos itens, pode valer de 0,3 a 0,4, mais ou menos descontando a indicação do dispositivo normativo, o artigo. Então, você tem o item de mérito, 0,3, mais o dispositivo normativo, 0,1, totalizando 0,4. Então, depende. Já vi casos de item de mérito valer um ponto inteiro. Mas na média, costuma oscilar ali entre 0,3, 0,4, 0,5, às vezes 0,6. É mais comum, considerando a disciplina, mas não tem uma regra por disciplina. É quantos itens de mérito, na verdade, a banca determina que a peça que vocês têm que resolver vai pontuar. Então, tem essa distribuição. Nesses itens de mérito, por exemplo, um item de mérito com um peso maior, depende de como será subdividida a pontuação no espelho. Por exemplo, você tem um item de mérito que tem uma argumentação mais extensa. Então, nessa argumentação mais extensa, uma parte da argumentação tem lá 0,3, a indicação do dispositivo normativo dela 0,1, aí a continuidade da argumentação mais 0,3 e o outro artigo para finalizar 0,1. Isso num item só de espelho. Como isso é formulado? Depende da banca, depende da extensão da resposta. Não existe uma regra específica quanto a isso. Mas pode acontecer que no item de espelho seja subdividido dessa forma. Então, até que vocês olharem o espelho de provas anteriores, a pontuação vai de 0, 0,3, 0,4, 0,8, 0,9, que é ainda o somatório dos itens. Um detalhe muito importante. Se o candidato só acertar a indicação do dispositivo normativo, mas errar a argumentação, o item de mérito, ele perde o ponto total. Mesmo que o item normativo seja um dispositivo de lei ou um item de súmula, ou uma súmula, ou uma OJ, no caso de trabalho, se acertar essa súmula, se acertar essa lei, mas errar a argumentação, 0. Se acertar a argumentação e errar o dispositivo normativo, ganha o ponto da argumentação, mas não ganha o ponto do item normativo, mas ganha o ponto da argumentação. Ou seja, o grosso da nota em relação ao item está concedido. E se acertar os dois, ganha o ponto inteiro. Então é essa a lógica da distribuição de pontos na correção da prova de forma fundamental. No espelho, na calculadora do blog, a gente consegue projetar isso em função do padrão de resposta e faz isso muito bem. Tanto é que a gente tem uma taxa de convergência de mais de 90% nessas últimas edições. Então é uma taxa muito alta. Mas primeiro é preciso analisar com muita cautela como é que é o padrão de resposta para fazer essa projeção. E a banca corrige em função do espelho da prova nessa atribuição de pontos de uma forma bem verticalizada. Dessa forma é feita essa distribuição.